Quanto ao futuro também, a gente vai seguramente, os caminhos é que nos levam a estar de volta ao Parque da Bela Vista em 2010 e eu vou propor, meu sonho hoje é fazer como eu fiz em Madri, Madri tem uma cidade muito grande, construída de raiz e meu sonho é que Portugal, eu acho que o Rock in Rio, e não só o Rock in Rio, mas eventos dessa natureza e dessa grandiosidade são instrumentos fundamentais na divulgação do produto Portugal no cenário internacional. E este produto é um dos melhores produtos do mundo pela sua luz, pela sua gastronomia, pelo seu povo, pelos seus serviços talvez os portugueses não consigam enxergar isso como eu enxergo, este é um dos melhores produtos do mundo como centro turístico então eu quero que o governo português aproveite mais o estímulo do Rock in Rio para que use ele como instrumento para comunicar fora no Brasil, agora na Espanha e de um modo geral internacionalmente, para captar turistas e vou propor ao governo de Portugal que faça, construa uma cidade de raiz aqui para abrigar esse e outros eventos eu já estou, esse é meu sonho atual, já estou desenhando coisas, pensando em coisas eu quero caminhar nessa direção, espero que eu encontre eco das autoridades governamentais aqui porque eu acho que isso seria uma âncora interessante, como eu disse, não para o Rock in Rio, mas todo tipo de evento cultural para que aconteça com mais frequência, com mais grandiosidade e que a gente possa captar mais turistas para Portugal Mais um ano, mais um sucesso ainda antes das portas abrirem Eu espero que sim, eu acho que tem toda uma articulação do próprio evento que você faz acontecer no dia a dia mas tudo indica que a gente está caminhando para mais um sucesso, a cidade está pronta, nos seus acabamentos finais acho que vai ficar mais bonita do que sempre, está mais bonita do que sempre o Village que chegou melhorando o que era um shopping informal a tenda eletrônica que veio do Brasil, que é uma estrutura espacial fantástica o palco com energia solar, a área VIP, os asseios, as casas de banho que estão com azulejos absolutamente arrumados acho que toda a estrutura da cidade está melhor do que aquilo que o público aprovou no último evento então estamos fazendo todo o esforço para sempre ser melhor do que a gente fez Conversámos com vários parceiros, vários patrocinadores do Rock in Rio não é nada vulgar ouvir dizer quem tem que desatar os cordões à bolsa que está muito contente e sente as expectativas superadas ainda antes mesmo do evento começar Qual é o segredo? Você sabe, eu no Rock in Rio, o segundo Rock in Rio do Brasil fui em uma entrevista com o presidente da Coca-Cola, que é a terceira operação do mundo da Coca-Cola e estavam na televisão falando e o presidente falou eu não precisava fazer o Rock in Rio para ganhar um retorno do Rock in Rio incrível eu aumentei minhas vendas nos últimos três meses em 15% e não precisava acontecer o Rock in Rio, era um investimento gigantesco da Coca-Cola eu acho que é todo um projeto de comunicação e uma entrega do projeto de comunicação como não há, eu sou suspeito para falar que faço, mas eu não acho que não há um similar no mundo mas eu acho que é muito o aproveitamento que a marca tem antes do evento Rock in Rio por isso eles dizem que antes já estão satisfeitos, mas eu acho que é isso a marca cria uma energia, revigora as atividades publicitárias normais de um cliente eles aproveitam isso, esse é o espírito e é o modelo do Rock in Rio tem muito que ver também com a paixão com que se apresenta uma ideia, acredita que sim? eu acho que é a paixão de fazer uma coisa bem feita, um projeto bem feito eu estava subindo com o Milênio num carrinho elétrico hoje de manhã e fiquei feliz porque ele percebeu, se você olhar os postes, tem flores da cor do Milênio isso dificilmente algum promotor de eventos no mundo pensa nisso e eu pensei porque me parecia bom fazer isso, eu gosto de fazer isso então eu acho que a qualidade que eu entrego é a minha satisfação então eu acho que isso acaba sendo transmitido e outra coisa é que eu faço um papel duplo de homem de comunicação e de homem de evento então eu posso trazer um pouco da noção da propaganda para dentro do evento e um pouco do evento para a propaganda essa combinação é que faz a gente ser diferente sonha com uma cidade residente dentro de Lisboa para acolher não só o Rock in Rio creio que já podemos dizer isso, como outros eventos pensou, anda por Lisboa com muita atenção e há muito tempo já tem o seu spot preferido, onde é que eu gostava de a instalar? eu não tenho ideia, eu acho que isso é uma gestão que o poder público tem que fazer o que eu tenho é a intenção, a vontade, o sonho de que a gente tenha um espaço de raiz aqui em Portugal acho que vale a pena para o governo isso é uma obra de governo, vale a pena eu acho que Portugal é um produto turístico dos mais importantes do mundo evidente que é e eu acho que o Rock in Rio pode ser um promotor desse produto em várias partes do mundo então eu acho que independente do Rock in Rio, porque não Portugal, como tem agora a Madrid, tem um espaço público de eventos que abrigam o Rock in Rio e abrigam outros eventos culturais eu vou tentar colocar esse sonho em prática se pudesse escolher, vou colocar antes a perguntar assim gostaria de o localizar onde? com vista para onde? para o TES, para a cidade? para o Castelo? se eu pudesse escolher, escolheria equipar o Parque da Bela Vista como uma cidade porque me acolheu tão bem o Parque da Bela Vista eu me lembro a primeira vez que cheguei aqui encontrou Oliveiras encontrei Oliveiras e Mato era Mato, Mato, Mato mas eu não sei porque isso que você está vendo aqui eu via isso na época quando eu cheguei aqui eu vi isso, pronto, eu vi então se eu pudesse escolher era aqui mas aqui tem a a mim me parece que tem a viabilidade um hospital que vai ser construído e tal me parece isso então vamos ter que fazer de um outro lugar levar a magia daqui para um outro lugar muito bem, falando em magia de palcos só muito rapidamente quais são os seus favoritos nos dois palcos principais? olha, eu não posso falar isso pode falar baixinho, só para o Destaque TV no ator do evento eu não posso falar isso mas eu queria muito ver o show do Bon Jovi eu não via um show do Bon Jovi eu não via, eu assisti, queria muito então eu vou ter essa oportunidade de ver o show do Bon Jovi aqui e outra coisa é a seguinte revir o Rod Stewart que ele cantou no primeiro Rock in Rio há 23 anos então aquilo foi um show mágico para a minha vida ele cantou, eu me lembro que era um tinha ali 70 mil pessoas que chovia, chovia, chovia você não via quase o Rod Stewart porque era uma chuva impressionante e foi mágico, ele adorou, as pessoas adoraram foi muito legal então revê o Rod Stewart então se eu tivesse que escolher não um dia, mas dois eu escolheria o Rod Stewart e o dia do Bon Jovi não resisto a fazer-lhe esta pergunta numa altura em que Marina Silva se demite de um trabalho fantástico que vinha fazendo à frente do Ministério do Ambiente no Brasil querer que está na hora também de voltar a levar um evento deste para o Brasil sensibilizar um pouco mais as consciências para o trabalho ambiental que ela vinha trilhando eu acho que sim eu estou conversando seriamente com o Brasil para a abertura da Copa do Mundo o seu Rock in Rio, 2014 então a gente está já conversando bastante sobre isso e diferente do primeiro projeto no campo social que foi o projeto da educação eu gostaria de fazer uma coisa agora eu quero que os próximos Rock in Rio todos toquem na questão do meio ambiente isso é uma decisão política do festival sempre tocar na questão do meio ambiente então levar essa mensagem para o Brasil seria importante então eu acho que o mesmo efeito que está fazendo aqui está fazendo na Espanha eu acho que a gente... não sei, eu sinto que o Rock in Rio vai acontecer no Brasil em breve e acho que essa mensagem, como você disse é muito importante para o povo brasileiro agora Muito obrigada, Roberto vamos encontrar-nos por aí, muito obrigada 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 Obrigada